Uma segunda chance para entrar na universidade ainda este ano. Alunos que fizeram o Enem no ano passado já podem se inscrever para tentar uma das 39 mil vagas no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Luciana é do Maranhão, mudou para Brasília para fazer o ensino médio. Finalizada esta etapa, prestou o Enem em 2012. Somou 720 pontos na prova e tentou entrar em medicina no primeiro semestre deste ano por meio do Sistema Unificado de Seleção, o SISU. Na primeira tentativa, passou raspando da nota de corte. Agora a Luciana está com mais esperança. Até a próxima segunda-feira, quando sai a resposta, a estudante vai ficar na torcida. Acho que o ingresso pelo SISU se tornou mais democrático. Está favorecendo mais os estudantes a ingressarem em várias opções de faculdade. Cada aluno pode fazer a inscrição em até dois cursos, por exemplo, medicina e enfermagem. São quase 40 mil vagas em mais de 1.100 cursos. As vagas estão sendo oferecidas em 54 universidades públicas federais em todo o país. Os estudantes interessados nesta segunda etapa do SISU podem encontrar no sistema os cursos e as vagas por município, estado e universidade. As matrículas dos alunos selecionados na primeira chamada devem ser feitas nos dias 21, 24 e 25 deste mês. Já para a segunda chamada, a data é 1º de julho. É pegar a sua nota de corte, entrar no SISU e fazer uma boa escolha. Tem muita gente que ainda vai entrar na universidade com o Enem agora e no ano que vem muito mais. As inscrições para o SISU podem ser feitas até o dia 14 de junho. Basta acessar o site do Ministério da Educação.